Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Dando continuidade às nossas aulas aqui para a disciplina de administração pública que vai cair tanto para o cargo de técnico judiciário da área administrativa quanto analista judiciário da área administrativa. Hoje nós vamos falar do tópico 4 de administração pública que é o tópico gestão da qualidade. Pessoal, esse assunto é extremamente importante. É um assunto que tem uma incidência de questões muito grande na Sebrasp. A gente vai abordar aqui o que ela gosta mais de cobrar. Então vai ser uma aula bem dinâmica. Não vou falar de tudo aqui, só vou apontar para vocês algumas coisas que caem com mais frequência para vocês entenderem como estudar essa matéria também. De que forma você vai se comportar diante da banca organizadora e se preparar da forma mais adequada possível. Antes disso, eu quero mostrar para vocês, aqui no conteúdo programático, vocês percebem que eu venho destacando aqui ponto a ponto do conteúdo. E essa gestão da qualidade, se você for observar o conteúdo programático de analista, você percebe que esse assunto é redundante em alguns assuntos da administração geral. E por que isso é importante? Mesmo para o técnico, mesmo você que não vai fazer para analista, é importante você verificar como está disposto essa gestão da qualidade na administração geral do analista. Pelo seguinte, porque quando você vai lá no conteúdo de analista, você percebe que o examinador, ele deixa quais são os pontos que você precisa estudar da matéria. Isso ajuda bastante. E isso é mais ou menos o que o Sebrasp costuma cobrar. E aí, quando você olha o tópico 4 da administração geral do analista, você percebe que ele divide em duas espécies, tá? Os principais teóricos e as suas contribuições para a gestão da qualidade e ferramentas de gestão da qualidade. Então, galera, o que você que vai fazer para técnico, que vai estudar essa matéria, gestão da qualidade em administração pública, precisa se atentar? Dois assuntos. Os principais teóricos ou os gurus da qualidade e as ferramentas da gestão da qualidade. É isso, cara. Você vai estudar os principais teóricos e as ferramentas, tá? E se você for fazer para analista, você percebe que essa matéria, ela aparece diversas vezes, tá? Tem mais uma vez que ela aparece aqui, ó, no tópico 1.6. Ela fala assim, qualidade na administração pública. A gente pressupõe que é também gestão da qualidade, tá? O tópico 2.2.1, você percebe que ele envolve duas ferramentas da gestão da qualidade, que é a matriz GUT e o 5W2H. Então, você vê que realmente, cara, no seu edital, às vezes você está estudando um assunto, você está estudando vários assuntos do conteúdo. Então, isso aí é bom, porque aí você já vai eliminando muitas coisas aí, tá? Então, por exemplo, se você estiver estudando para a técnica analista, no momento que você estiver fazendo o controle ali, você já pode riscar, ó, matriz GUT, eu estudando gestão da qualidade, automaticamente eu já estou matando a matriz GUT. A 5W2H também, tá? Porque essas ferramentas, a gente pode pensar elas do ponto de vista do planejamento estratégico, que é o comando aqui do assunto, mas a gente pode pensar do ponto de vista da gestão da qualidade também, tá? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Aqui, galera, é um resumo, tá? Esse quadro resumo, se você for meu aluno ou minha aluna, você vai ter acesso. Então, se você, de repente, quiser estudar comigo, link na descrição do WhatsApp, que aí você vai ter acesso aqui a todos os materiais, tá? Vamos lá, então. Então, você tem os principais teóricos. Eu não vou ficar lendo um por um aqui, tá? Eu já vou direto para as questões e aí depois eu retomo com os teóricos. Mas, em suma, assim, galera, sintetizando, o que você tem que fazer? Você tem que saber associar o teórico, o guru da qualidade, à sua contribuição. Porque o que a banca vai fazer? O que o Sebrasp vai fazer? Ele vai trocar. Ele vai falar que, por exemplo, o Shewart, ele é o responsável pelos custos da qualidade. Não. Quem é o responsável pelos custos da qualidade? É o Juran. Ou vice-versa. Falar que o Juran, ele é o idealizador do ciclo PDCA. Não. Quem é o idealizador do ciclo PDCA é o Shewart. E, posteriormente, o Deming aprimorou o ciclo PDCA. Entendeu? Então, você tem que saber fazer essa distinção, tá? Ah, quem criou o diagrama espinha de peixe foi o Crosby. Não. Não foi o Crosby. Foi o Ishikawa. Entendeu? A banca vai brincar com isso, tá, galera? Vai brincar com isso aí. Tá? E outra coisa, galera. O principal teórico que vocês têm que ter muita atenção é o Deming, tá? Na banca Sebrasp, o principal teórico que ela mais gosta de cobrar é o Deming. E o Deming, galera, vocês têm que entender quais são os 14 princípios de Deming, tá? E aqui no material eu coloquei para vocês também quais são os 14 princípios de Deming. É importante vocês fazerem a leitura, entender cada um dos princípios, porque na hora da prova a banca vai colocar lá um princípio e ela pode, de repente, fazer uma troca ali. Enfim, vamos ver algumas questões aqui e aí a gente retoma vendo a teoria, tá? No processo reverso que eu sempre falo para vocês. Então, a questão 1, ela já trata do Deming. E essas questões que eu estou trazendo, galera, são questões da Sebrasp, tá? Não estou tirando do nada, não. Teve um aluno que assistiu uma aula minha e falou, ah, você está tirando isso aí da onde? São questões da Sebrasp, tá? São da Sebrasp. Então, vamos lá. Ela fala assim, o afastamento do medo para que todos trabalhem eficazmente pela empresa é um dos princípios defendidos por Deming. Um dos principais teóricos da gestão da qualidade. Essa questão aqui, galera, está certa, tá? Vamos ver aqui, ó. Entre os 14 princípios do Deming, o princípio 8 aqui, ó, ele fala exatamente isso. Ele fala, elimine o medo, assim todos podem trabalhar efetivamente para a organização. Então, eliminar o medo é um dos 14 princípios do Deming. Então, é importante vocês saberem identificar, tá? Um princípio que eu acho muito importante é o princípio 10. Isso aqui cai muito em prova. Elimine os slogans, exortações e metas para a força de trabalho, tais como defeito zero e novos níveis de produtividade. Isso aí é um dos princípios. Se a banca vai e coloca lá, eliminar os slogans é um dos princípios defendidos por Deming. Se o aluno não estudou, ele vai marcar errado, porque o Deming defende isso. Então, você tem que saber que esse é um princípio do Deming, entendeu? Então, é importante, galera, vocês verificarem esses princípios para você não ser pego de surpresa. Vamos ver outra questão? Questão 2. Uma das principais contribuições de Juram, Juram também é outro que a banca gosta, tá? É defender a ênfase no fazer certo desde a primeira vez. Vamos ver se está certo isso? Vamos ver se está certo isso? Fazer o certo desde a primeira vez. Isso talvez não seja do Juram, né? Olha só. O que o Juram defendia? O Juram defendia sobre os custos da qualidade, né? Existem os custos de falhas internas e externas, que são custos evitáveis, né? Você tem os custos de prevenção e os custos de avaliação, tá? Você tem o Feigenbaum também, que é o que defende o controle total da qualidade, né? O TQC, Total Quality Control. E você tem aí o Crosby. O Crosby defende o quê? O defeito zero, tá? Então, o que a questão está falando aqui, ó? A questão está falando a ênfase no fazer certo desde a primeira vez. Galera, isso aqui é o Crosby. É o Crosby. O que eu falei para vocês que a banca vai tentar te pegar? É o Crosby. Não é o Juram. Então, está aqui, ó. Fazer certo desde a primeira vez. É o Crosby, certo? Não é o Juram. O Juram, quando falar em Juram, você vai lembrar do quê? Dos custos. Custos da qualidade. Custos de falhas, de prevenção e de avaliação. E vai lembrar que o custo de falha, ele é evitável. E os demais são inevitáveis. É isso que você vai lembrar do Juram. Entendeu? Então, a banca tentou te pegar que essa questão está errada, tá? Olha a outra questão 3 aqui, ó. Olha o Deming, de novo, aparecendo. Para Deming, a receita de sucesso organizacional baseia-se em 14 princípios. Perfeito. Entre os quais estão a melhoria contínua dos processos produtivos, o fortalecimento da inspeção em massa para promover a qualidade. Opa! Peraí. Fortalecimento da inspeção em massa? Hum, tem coisas escrícolas aí. Vamos ver aqui, ó. Olha o que ele fala no princípio 3 aqui, ó. Acabe com a dependência da inspeção como forma de atingir a qualidade. Elimine a necessidade de inspeção em massa. Então, ele não defende que tem que fortalecer a inspeção em massa. Ele defende a eliminação da inspeção em massa. Então, essa questão, ela está errada. Está vendo o tanto que é importante você estudar, cara? Porque senão, o examinador vai te pegar, cara. Ele vai te pegar nos princípios do Deming, tá? E para finalizar aqui os principais teóricos, porque depois a gente vai passar para as ferramentas. Tem um monte de ferramentas, tá? Vamos lá. Ele fala assim, ó. Feigenbaum defendeu sua contribuição para a gestão da qualidade ao descrever as características de uma organização problema, entre elas o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços em desacordo com o anunciado ou requerido e o retrabalho como forma de corrigir o que foi feito errado, a partir das quais foram criados os princípios da qualidade, como defeito zero e fazer certo na primeira vez. E aí, o que você acha? O Feigenbaum defende isso aqui, galera? Defeito zero e fazer certo pela primeira vez? A gente acabou de ver, cara, quem que defende isso, né? Então, vamos entender aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Se liga. Então, o que o Feigenbaum defende? Ele defende o controle total da qualidade, né? Ele defende a qualidade é um dever de todos e deve envolver aspectos como uniformidade da produção com o objetivo de atender as necessidades do cliente. Em momento nenhum ele falou de defeito zero, fazer certo pela primeira vez. Quem que defende isso aqui é o Crosby. Novamente, a banca fazendo confusão aí, misturando as contribuições de cada teórico. Então, essa questão aqui, galera, ela está errada. Tá bom? Então, quem que defende o defeito zero e fazer certo desde a primeira vez? O Crosby. Ponto. Beleza? Então, cara, cuidado com tudo isso aí. Todo o material vai lá para os meus alunos, tá? Se você for estudar comigo. Agora, vamos falar das ferramentas. Cara, tem um montão de ferramentas, cara. Tem um montão de ferramentas. Se liga. Olha o tanto, ó. Eu elenquei aqui umas 17 ferramentas diferentes, tá? Eu vou destacar as principais com vocês. As que caem com mais frequência, tá? Então, uma que é muito, assim, que os examinadores amam, né? É o Ishikawa, né? Diagrama de Ishikawa é o quê? Ele ajuda a identificar as causas de um problema. Então, é o diagrama causa-efeito, beleza? Ou espinha de peixe, né? Se você ler esses dois nomes, causa-efeito e espinha de peixe, lembra do Ishikawa, tá? Vou colocar aqui com vocês, ó. Diagrama de Ishikawa. É bom a gente ver, porque vendo fica mais fácil, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é um diagrama de Ishikawa, tá, galera? Diagrama causa-efeito, espinha de peixe, tá? É o Ishikawa. Vamos ver mais aqui, ó. Outro que as bancas adoram é o 5S, tá? Então, o 5S, para que serve o 5S? Ele tem como objetivo fazer com que os funcionários, eles adotem práticas de organização e disciplina no trabalho, tá? E aí, ele é uma ferramenta japonesa, tá? Ele é composto pelo Seiri, que é a organização, o Seiton, que é a arrumação, o Seiso, que é a limpeza, tá? O Seiso, que é a limpeza, o Seiketsu, que é a padronização, e o Shitsuki, que é a disciplina. Outro que é muito, 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 mas muito cobrado, cara, é o ciclo PDCA, tá? O ciclo PDCA, assim, sempre cai, tá? Então, ele é focado no quê? Na melhoria contínua dos processos, tá? Ele é composto por 4 etapas. Você tem o Plan, o Plan, planejar, o Dual, que é executar, o Check, que é verificar, e o Act, que é agir corretivamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, ciclo PDCA. Esse aqui é um ciclo PDCA, tá, pessoal? Então, você tem aí, ó, é um ciclo, é um ciclo contínuo de melhoria contínua, né? Beleza. Outro que as bancas gostam muito, fluxograma. Não confunda, pelo amor de Deus, cara, fluxograma com organograma. São coisas completamente diferentes, tá? Organograma. Organograma, pessoal, é uma representação gráfica da estrutura da empresa. O fluxograma é uma representação gráfica do fluxo de processo, de um processo organizacional, de uma gestão de processos, entendeu? De uma sequência de atividades para você atingir um determinado fim. Então, lembre-se, fluxo, fluxograma é uma representação gráfica. O organograma também. Só que o organograma é da estrutura hierárquica da empresa. E o fluxograma é um fluxo, uma sequência de atividades interrelacionadas, entendeu? Então, está aqui, sequência normal, vou colocar aqui, sequência normal do trabalho e atividades de um processo, representando o passo a passo do processo. E organograma, organograma é a representação da estrutura, beleza? A banca pode tentar te pegar nisso aqui também, tá? Então, aqui, fluxograma, fluxograma, beleza? Então, você tem aí, um exemplo de fluxograma. É um fluxo. Início, recebe, aí, às vezes, pode ser que a banca tenta te pegar também nos símbolos, na simbologia. É importante vocês saberem, tá? A simbologia, qual que é a simbologia do início, da dúvida, da tomada de decisão, do final, entendeu? Tudo isso aí é importante também, tá? Outra que é muito comum, cara, o 5W2H. 5W2H, ele é o quê? É uma ferramenta que facilita o planejamento das atividades, auxiliando na elaboração de planos de ação e tomada de decisão. Então, esse 5W2H, ele, basicamente, é composto de algumas perguntas que você faz, e esse W, são 5 Ws, né? how, who, when, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, tá? É em inglês, beleza, pessoal? 5 W, 2 H. 5W2H, né? Então, aqui, você tem o what, why, who, where, when, né? E aí você tem o how e o how much, que é o what, o quê, o why, por quê, o who, quem, o where, onde, o when, quando, aí você tem os dois Hs, né? Que é o how e o how much. O how é como e o how much é quanto, beleza? Então, é essa sigla aí que define o 5W2H. Também muito importante saber. Outro muito, muito importante é a matriz GUT, pessoal. Matriz GUT é uma matriz de priorização de problemas. Você vai dar uma prioridade para determinados problemas. Então, vou mostrar para vocês aqui uma matriz GUT. Tem um gráfico bem bacana que vai te dar essa noção muito clara aí. Aqui, essa daqui. Então, por exemplo, a matriz GUT, ela tem uma escala de 1 a 5, tá? Para cada um dos GUT aí, o GUT é o quê? G é a gravidade, o U é urgência e o T é tendência, tá? Você tem uma escala de 1 a 5 para cada um desses indicadores. E aí, você faz o produto desses indicadores, ou seja, você multiplica esses indicadores, você vai saber qual que é o nível de importância daquele problema. Porque aí, você prioriza. Se o produto desse problema aqui for o maior, numericamente falando, então, ele vai estar no topo dessa escala hierárquica de priorização de problemas. Entendeu? Então, você vai tentar resolver esse problema primeiro e deixar para resolver o que for menos importante para o final, né? Então, é isso. E é importante vocês saberem também o que é cada um. Porque a banca, ela vai trocar... O que é mais comum dela cobrar na matriz GUT é exatamente isso. Ela vai trocar os significados de cada um desses fatores, tá? Então, por exemplo, o que é a gravidade? A gravidade é o impacto que vai ser gerado ou qualquer outro dependendo dos objetivos da instituição. É o impacto, né? A urgência tem a ver com o fator tempo, né? Ou seja, se você não tomar uma decisão, o que vai acontecer, né? E a tendência é o agravamento, né? A tendência de se agravar esse problema, beleza? Então, entendeu? A gravidade é o impacto, a urgência tem a ver com o tempo e a tendência de agravar, de se alastrar ainda mais esse problema, de se desenvolver, tá bom? Então, é importante você saber o conceito por trás de cada um dos três, saber como que funciona a matriz GUT também, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma outra aqui que é importante. É, cara, as mais importantes mesmo são essas. O benchmark, em vez do outro, cai bastante também, né? O benchmarking, basicamente, pessoal, é uma prática para você comparar a sua empresa, os processos da sua empresa com a de outra, tá? Vamos supor que você tem uma hamburgueria, você quer melhorar os processos internos dessa hamburgueria. Você vai procurar uma que, por exemplo, vamos pegar um madeiro da vida, um Lifebox, né? Você vai observar os processos dessa empresa, você vai comparar os seus produtos e vai ver o que a concorrência está fazendo de bacana que você pode trazer para a sua empresa também, Quais são as melhores práticas adotadas pelas empresas concorrentes que eu posso utilizar na minha empresa. Essa prática, ela é chamada de benchmarking, tá bom? Show de bola? Outro que cai muito, o Pareto, né, galera? O Pareto não tem como ficar de fora, que é o famoso 80-20, né? Então, ele fala que 80% dos resultados provém de 20% das causas, né? Então, isso ajuda o gestor a focar nos aspectos que mais impactam a situação analisada. É igual... Perfeito, ó. O melhor caso possível é o concurso de vocês, cara. O concurso de vocês é uma representação clara do 80-20, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que 80% da pontuação tá em 20% da matéria, cara. Você tem ali três disciplinas, né, que representam quase 80% da sua prova, que é exatamente administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos. Então, isso representa... Perfeito, ó. Diagrama de Pareto puro. Apesar de que essas três disciplinas representam, na verdade, a 74% da pontuação total. E tem gente aí focada, ah, eu vou focar em eleitoral, focar nisso, focar... Não, cara, você pode até estudar essas matérias, mas se você não tiver fera aqui, ó, você não vai passar no concurso. Você tem que estar gabaritando é aqui, ó. Gestão da qualidade, gestão de processo, gestão de projetos é o que vai ter maior impacto na sua prova. Entende? Então, o diagrama de Pareto tá aqui na nossa própria realidade, tá bom? Então, é isso. O histograma também, em vez do outro, cai, né, que é um gráfico de barras que ajuda a identificar e visualizar a frequência de um determinado evento, tá? Também importante. E você tem a folha de verificação, né, é uma ferramenta simples que coleta sobre quantas vezes um determinado problema ou defeito ocorreu em um processo dentro de um período definido, né? Lembre-se, galera, que a gente tá falando de gestão da qualidade. Então, muitas dessas ferramentas que a gente tá mostrando aqui é aplicável a uma fábrica, a uma indústria que, de repente, produz em larga escala, entendeu? Então, você usa muito, por exemplo, a folha de verificação, né? Porque aí você verifica quantas vezes um determinado problema ou defeito ocorreu dentro de um período definido, né? Pra você atender exatamente aquela questão da qualidade total, entendeu? De você eliminar desperdícios, eliminar essas falhas, né? Esses custos de falhas internas ou externas. Beleza? Então, é isso. Bom, vamos resolver a questão, cara. O mais importante aqui é fazer questões, né, galera? Não adianta você ficar só na teoria e não colocar em prática. Então, ele fala o seguinte, ele fala, o ciclo PDCA constitui uma ferramenta de planejamento cuja aplicação restringe-se às ações estratégicas das organizações. Completamente errado. O ciclo PDCA é utilizado na gestão da qualidade. A gente tá estudando isso. Então, não. Não é só mim. Aqui, ó. Uma palavra, né? Pô, você que é concurseiro, você já tem que ter essa sacada. Pô, restringe-se. O ciclo PDCA é só pra isso? Não, né, galera? Então, bom senso também. Você consegue acertar essa questão. Tá errada, tá? Ó, olha essa questão aqui. Sete. O fluxograma, ferramenta comumente utilizada no mapeamento de processos, perfeito, tá? Estaria errado se ele falasse assim, é uma representação gráfica da estrutura. Aí seria o organograma, tá? Ele fala, facilita a visualização do processo, isso é verdade, e evidencia as relações entre seus elementos ao descrever graficamente um processo existente ou um novo processo proposto. Essa questão, ela tá certa, que é exatamente isso, pra isso que serve o fluxograma, tá bom? Questão 8, olha só. O PDCA é ferramenta de gestão da qualidade, isso mesmo, utilizada nas empresas com a finalidade de controlar um processo seguindo as etapas de planejar, executar, checar e agir. Tá certo, é exatamente isso. A gente viu que o ciclo PDCA é o Plan, Do, Check e o Act, tá bom? Na verdade, seria agir corretivamente, mas enfim, tá certo. tá bom? E pra finalizar, fechar na 9 aqui, a ferramenta a ser utilizada para diagnosticar as causas de insatisfação das diversas categorias pesquisadas é o diagrama de Ishikawa, também conhecida como diagrama espinha de peixe. Exatamente, pessoal. Pra você identificar as causas de um determinado problema, uma ferramenta indicada, com certeza, é o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou a aula aí 26 minutos, cara. Tentei ser o mais breve possível. É lógico que eu poderia ficar falando aqui uma, duas, três horas sobre a injeção da qualidade, mas aqui é até mesmo pra você ter uma noção o que você vai precisar fazer até a sua prova, tá? Se você quiser estudar comigo também vai ser uma boa link na descrição do meu WhatsApp, tá bom? É isso. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau.